Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao canal Miss Universe Predictions. E no vídeo de hoje vou apresentar para vocês a oitava candidata oficial para o Miss Universo Brasil 2024, que é a Miss Universo São Paulo. Mila Vieira é responsável de representar São Paulo esse ano no Miss Universo Brasil. Ela tem 33 anos, é modelo internacional, atriz e apresentadora. Música Devido a sua carreira de modelo, ela já morou em países como África do Sul, Estados Unidos, Espanha, França, México, Reino Unido e Uruguai. E ela é fluente em espanhol e inglês. Música Ela é uma candidata experiente em concurso e já teve a honra de representar o Brasil internacionalmente no Miss Supranacional. Música 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 Essa é a candidata de São Paulo para o Miss Universo Brasil. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo. Música 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 Let's escape Let's escape